O futebol brasileiro está conseguindo ser cada vez mais influente na América do Sul E hoje vários dos principais jogadores que atuam aqui Ou até mesmo das últimas contratações São gringos Mas você já parou pra pensar Como seria um time formado só pelos melhores gringos Que atuam no futebol brasileiro? Não! É isso que a gente vai tentar fazer hoje, cara Num experimento totalmente diferente do que você já viu E vamos ver qual vai ser o resultado De colocar os melhores estrangeiros jogando junto em um time só Meus amigos, e antes da gente ir pro vídeo Eu quero lembrar você que o canal tem uma parceria sensacional com a Centauro Uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina Então se você quiser comprar a camisa do seu time aí Do seu gringo favorito Pode ser brasileiro também, tá? Quiser comprar qualquer produto esportivo como chuteira, tênis, calção, camisa, bermuda, bicicleta, skate Qualquer coisa que você imaginar, vende na Centauro, velho Eu vou estar deixando na descrição aí Um link com algumas sugestões de promoções que estão rolando na Centauro E pra qualquer produto que você for comprar vendido e entregue pela Centauro, tá? E que não tenha nenhum desconto por cima Pode usar o meu cupom CDB10 Que eu te garanto 10% de desconto Você vai estar ganhando um baita de um desconto E vai estar ajudando aqui o canal também, beleza? Então dá essa moral CDB10 Qualquer produto vendido e entregue lá pela Centauro Vale muito a pena, hein, mano? Fica a dica então Centauro, recomendo demais pra vocês Pra fazer esse experimento, pessoal Eu coloquei um time chamado Galvez Que é um time que existe aqui brasileiro Que tá sem divisão atualmente Eu botei ele porque Galvez é nome de time gringo, né? Pro Galvez você pensa que é um time, sei lá, argentino Peruano Que fala espanhol Mas não é, é brasileiro Esse foi o motivo da escolha Eu coloquei esse time na primeira divisão E o time tá formado apenas pelos melhores gringos Que estão hoje no futebol brasileiro Já quero convidar você pra deixar nos comentários aí Na sua opinião, qual é o melhor gringo Top 3, tá? Top 3 melhores gringos do futebol brasileiro atualmente E se você discordar do time que a gente montou aqui Você pode comentar também Quem faltou aí Entrar no time Rossi é o goleiro A gente não tem nenhum goleiro atuando ainda no Brasil De fora, que eu saiba, tá? Então eu coloquei o Rossi Que é o goleiro que foi contratado pelo Flamengo Mas só estreia no meio de temporada Piqueires na lateral esquerda E Fabrício Bustos na lateral direita A defesa formada por Gustavo Gomes Victor Cuesta E Emmanuel Brites Que pra quem não sabe é do Fortaleza, tá? No meio a gente tem Fausto Vera Tá jogando muito pelo Corinthians, né? Soteldin, do Santos O Carlos De Penha, que é do Internacional Arturo Vidal Matias Aracho E o Galopo, que tá jogando muita bola pelo São Paulo também Mais à frente a gente tem o Cristaldo Que acabou de enviar o Palmeiras, né? E temos o Arrascaeta, né? Porque tá destruindo lá pelo Flamengo No ataque a gente tem o John Arias Do Fluminense E temos o Orelhano Que acaba de chegar ao Vasco O Terans Do Paranaense, né? E ele, Luizito Soares Que acaba de chegar ao Grêmio Além do Jonathan Caleri Também do São Paulo O time inicial montado de saída Foi esse aí que vocês estão vendo na tela, beleza? No 4-3-3 E a gente vai simular a primeira temporada Pra ver como esse time vai se comportar No futebol brasileiro Caso o time se destaque muito A gente pode ver aí Uma eventual segunda temporada Com o time disputando o Libertadores também, né? Porque aqui, por enquanto, é só competições nacionais Um detalhe interessante de se citar É que esse time já tem Expectativas de diretoria muito altas, né? Esse elenco que a gente montou Segundo o FIFA, né? Já dá pra vencer um Brasileirão Vencer uma Copa do Brasil também Vamos ver se vai ser realidade isso aí Lembrando que eu estou usando o patch Fifex Se você quiser adquirir pro seu PC O link estará na descrição do site E do Discord deles Vambora então Porque eu tô muito curioso Pra ver como é que vai ser A performance desse time Nesse primeiro ano Partiu! Bem, galera Estamos chegando aqui na reta final de temporada E pelo visto as expectativas Se converteram na mais pura realidade Porque o time da gente Consegue chegar a uma final de Copa do Brasil Já nessa primeira temporada A gente teve o time do Galvez Passando pelo Autos ali 6x0 no agregado Atropelamos aí Também passamos pelo Bragantino 5x2 no agregado Passamos pelo Fluminense 3x0 no agregado Nas quartas E na semifinal eliminamos o São Paulo Que é um dos times brasileiros Que mais tem estrangeiros aí Com grande influência no elenco, né? A gente passa por 4x1 no agregado E vamos pegar o Flamengo aí Na grande final Com o detalhe do Flamengo Estar desfalcado Talvez do seu principal jogador Que é o Arrascaeta Que é gringo Que é uruguaio, né? A gente já teve até algumas mudanças No time nesse período Entre o início da temporada E a final da Copa Acho que a principal delas Foi a perda de posição do Vidal Acabou caindo ali Pro Galopo Por causa da idade Principalmente E também a gente teve ali A perda de posição Do zagueiro Vitor Cuesta Que também tá mais velho E aí o Brites Foi assumindo essa vaga Beleza? Foram as duas mudanças Principais aqui do time Vamos ver então Como o time vai sair Lembrando que final de Copa do Brasil São duas partidas, tá? A gente vai dar uma simulada aqui Pra ver como será Temos o primeiro jogo E já tomamos Já tomamos Um tá ligado ali 3x1 pro Flamengo Com dois gols de Vitor Hugo E um de Pedro A gente até diminuiu com o Arrasca Metendo aquela famosa lei do ex Mas Vai ficando muito complicado Pra gente conseguir reverter Esse placar aqui na final, hein? Mas vamos nessa Porque são duas partidas E temos o jogo da volta Que vai ser agora no Maraca Será, mano? Que dá pra fazer um milagre acontecer? Vamos ver Os gringos estão prontos Pra mais um jogo E vem aí Flamengo e o time dos estrangeiros E deu Flamengo de novo O Flamengo vence E com autoridade nessa final Por 3x2 A gente chegou a marcar Com o Soares e o Arrascaeta Mas não foi o suficiente Mas olha A gente dá um pulinho Pro fim da temporada Agora do Brasileirão E sim, meus amigos O time dos gringos Consegue vencer Um campeonato brasileiro Confesso que me surpreende, hein, mano? Muito massa O time logo de cara Já consegue vencer E olha Não é que venceu, né? Passou outra torro No Brasileirão 80 pontos Liderou ali Com 23 vitórias 11 empates E 4 derrotas Agora eu tenho que falar O seguinte também, né? A pontuação dos times Que vieram depois Foi muito baixa Em relação à média Do brasileiro, né? A gente foi campeão Com sobras Até demais, tá, bicho? 13 pontos de vantagem Pro vice-líder Que foi o Flamengo Que não foi nada bem aqui E a gente consegue aí Ter, inclusive O melhor ataque da competição E a terceira melhor defesa Ficando atrás apenas Da defesa do Fluminense E do Atlético Mineiro aí Na temporada E olha que curioso, mano O artilheiro do campeonato Foi um gringo Que não tinha entrado No nosso time Simplesmente o Canobio Do Atlético Paranaense Que hoje não é tido Como um dos melhores Aí do Brasil, né? Os estrangeiros Entrou na artilharia Com 20 gols Depois a gente teve O Arias Com 17 gols marcados Se vocês acham Que o Canobio merecia Estar aqui no time Desde o começo Mas não vem sem dinheiro De obra pronta não, né? Bonito Mas comenta aí Só vai valer Pra quem comentou antes De ver o resultado aqui, velho Deus sabe quem tá mentindo, viu? O Luiz Soares Fez 15 gols na temporada Eu esperava mais destaque Pro Soares Mas quem se saiu aí Foi o Arias, né? E o Soteudo fez 13 Demais, né, mano? A gente teve o Soteudo Com 10 assistências ali Liderando E o Zaracho Ficou em terceiro ali Nos passes Com 7 passes Já na Copa do Brasil O Arrascaeta Foi artilheiro da competição Com 7 gols O Soares teve 6 E o Arias 5 Nas assistências O Zaracho Foi líder com 3 No geral O artilheiro do time Foi o Arias Com 22 gols Depois o Soares com 21 Com 16 O Soteudo Com 14 O Arrasca Tem dois jogadores aqui Que me decepcionaram Um pouquinho, cara Foram o Soares Mas assim É uma decepção Que eu esperava Que ele fosse ser o artilheiro, né, bicho? Essa é a verdade E o Arrascaeta Eu esperava que o Arrascaeta Fosse ter uma influência maior no time Até maior do que a que ele já teve Por exemplo O Soteudo Me surpreendeu positivamente demais E o Arias também O Soteudo teve 28 participações em gols, cara E o Arias também, velho E o Arias é artilheiro do time Então Absurdo aí o que esses dois fizeram Na verdade Os quatro foram bem Só que eu esperava que o Soares E o Arrascaeta fosse ainda melhor, tá? Basicamente é isso O Zaracho foi bem Com 10 passes aqui também Na lista Aparecendo E sendo inclusive O vice-líder em assistências O Soteudo foi o líder ali Com 12 passes pra gol A gente teve destaques Pro Arias, Arrascaeta E o Galopo Que mesmo reserva Esteve nessa lista Reserva na primeira parte da temporada, né? Ganhou a posição depois Os melhores do time Tecnicamente são o Rossi O argentino Que é um goleiro jovem, né, mano? Eu esperava que ele fosse mais velho Mas ele só tem 27 anos A gente tem o Arrascaeta Com 82 aqui também Com o Arias com 81 Com 80 A gente tem o Gustavo Gomes O Zaracho e o Soteudo Com essa primeira temporada se encerrando O time deu uma evoluída Bem considerável E eu tenho que dizer pra vocês, hein Já é time Pra brigar por qualquer coisa Que se duvidar O time tá muito bom, mano Vamos ver aí Porque como a gente teve Um desempenho muito bom A gente vai ter, claro Uma segunda temporada E pra um time Que foi tão bem assim Nesse primeiro ano Eu tenho certeza Que a gente pode conseguir Volos mais altos ainda Na segunda temporada Vamos ver então O que vem pela frente Com os Grimm Disputando a Libertadores agora, hein? Já chegamos aqui No segundo ano, meus amigos E a expectativa Também é de vencer A Libertadores, velho O time segue passando Por algumas mudanças Principalmente pela idade De alguns jogadores, né? O Soares acaba saindo Do time titular E entra o Jonathan Caleri Lá na frente, beleza? O coitado do Vidal Já tá pra se aposentar aqui Um detalhe é que Esse Denilson que tá no time Eu só botei pra ter Um goleiro reserva, tá? Porque não tinha outro Mas era um jogador Já original aqui E olho vivo Porque tem alguns jogadores Evoluindo muito bem também Como o Fausto Vera E o Orelhano Mas antes de jogar a Libertadores A gente tá pensando Em vencer um outro título nacional A Super Copa do Brasil Contra o Flamengo Será que a vingança vem aí? É aquele esquema, né? Jogo único Tem que fazer uma partida perfeita Vamos nessa Para os gringos Versus o Flamengo De novo E teve título Com o Jonathan Caleri Fazendo a diferença Lá na frente E fazendo 1x0 Iniciando a segunda temporada Com o time dos gringos Já com título E bem Agora a gente dá aquele Salto temporal Pra reta final Dessa nossa segunda temporada Com o time disputando Liberta Vamos ver como é que tá Na Libertadores Meus amigos Os gringos passaram Bem demais na primeira fase 13 pontos ali 4 vitórias 1 empate 1 derrota Nas oitavas de final A gente teve o time Passado pelo Boca Juniors 3x2 no agregado Depois os gringos Eliminaram a LDU de quinto Por 7x3 no agregado E caíram de forma Absolutamente surpreendente Na semifinal Para o Sporting Cristal A gente ganhou de times melhores Nas oitavas E até nas quartas Eu acho que também A LDU dá pra dizer Que tá um time melhor Mas a gente caiu Pro Sporting Cristal Fiquei decepcionado Com esse resultado 4x3 no agregado No final das contas O Everplate veio E venceu a Copa Libertadores Então o time não consegue vencer A Libertadores da América Apesar de ficar entre os 4 melhores times Da América do Sul Que já é um grande feito O campeonato ainda não terminou A gente tá aqui Na liderança por enquanto Rumo a um bicampeonato De Brasileirão Então já ficou claro Que pra nível de brasileiro O time tá muito bom A gente vai terminar já já Eu só dei um pulinho antes aqui Porque nós teremos mais uma final De Copa do Brasil Cara Dessa vez contra o Vasco O time da gente Se mostrou um time extremamente copeiro Passou ali pelo Ferroviário Por 4x1 no agregado Depois nas oitavas Eliminou o Atlético Paranaense Por 4x3 Passou pelo Internacional Nos pênaltis Por 4x3 E eliminou o Cuiabá Uma sapecada Na semis 6x1 no agregado Pra pegar o Vasco da Gama Nessa grande final Vocês tão vendo que tem 3x2 ali Porque nós já estamos indo Pro segundo jogo Como a gente não vai Pra Não foi né Pra final do Libertadores Eu quero testar esse time em campo aqui Nesse segundo jogo de Copa do Brasil Eu quero ver o time Como é que vai ser em campo Tá aí Por enquanto Com algumas evoluções Já nessa segunda temporada Né velho Destaques ali pro Arias Pro Soteudo E pro Ascaeta Que tão evoluindo pra caramba Né mano E vamos botar eles em jogo aqui Pra gente testar Ver como é que será jogar com eles Engraçado que a gente fez aqui O time dos gringos Mais os dois uniformes aqui Do time que a gente tá jogando Pra Lembrou muito da seleção brasileira Né velho Enfim a hipocrisia Então lá vamos nós Meus amigos Comandados por John Arias O ponta que era do Fluminense E está agora jogando No time dos gringos A gente vai enfrentar O Vascão Velho Na final Da Copa do Brasil Jogo da volta A gente pode até empatar Que a gente fica com o título Já que nós temos a vantagem De um gol Aproveitar aí Que a gente vai pra esse jogo Pra lembrar vocês De não esquecer De deixar o like Pô Deixa o like Que ajuda muito aqui No trabalho Beleza Compartilha esse vídeo Nas redes sociais também Galera E manda no WhatsApp da galera Que curte o Fifia E comentem aí Nos comentários Sugestões de experimentos Que vocês acham Que seria legal A gente trazer por aqui Beleza Vamos nessa Tá aí a taça da Copa do Brasil Simbora Lembrando que eu estou jogando No nível Ultimate O mais difícil O mais difícil aqui Do Fifa 23 Simbora Jogou com os araxos O time é liso Né mano Ó o chute de fora Ivan Defendeu O time é liso Rascaeta Deixou na frente Soteudo Deixou no Caleri Que bolão Botou na frente Bateu e fez Jonathan Caleri Jogando demais Com certeza Ele vai ser o artilheiro Do time na temporada Ele está fazendo muito gol Dominou Tirou da zaga Acelerou E soltou o pé Bola com o Pedro Raul De fora Rossi Faz uma grande defesa O argentino Ih mas a gente entregou A paçoca Para o Pedro Raul E o Rossi Pega de novo Toque de cabeça Deles ali Rossi Bem demais Rossi Só para testar O Rossi está só brincando Para testar o goleiro Galopo Lá Caleri Isso Que jogada Ó o Bustos Golaço Moleque Que isso mano Diferente O homem é diferente Bicho Golaço do Bustos 2x0 Ele fez a jogada toda Praticamente tirou A bola da defesa Para fazer o gol Lá na frente E acertou um belo chute Numa grande jogada Passa do Caleri Arrasca Penteou Ajeitou com o Caleri De primeira Arrascaeta Deixou de lado Zaracho Trouxe Trouxe Bateu Quase surpreendeu Ivan Ele tocou O Arrascaeta Ganhou ali De trivas De trivas Passou o raspão Boa jogada Do Bustos Saiu com o Gustavo Gomes Gustavo Gomes É brabo Já botou na frente E virou o volante Ali na saída de bola Zaracho com ela Protegeu Quem pede É o Soteudo Traz o venezuelano Tentou aquele chute Perigoso Pegou o goleirão Pedro Raul Encaixou Boa bola Ó a jogada Do Vasco saindo Toque E o golaço Do Vasco Tá lá Diminui Com o Pedro Raul Mano Arias Chama o Arrascaeta Pro jogo O Arrasca Dispara Deixou com o Caleri Que devolveu Na Arrasca Jogada saiu Caleri Meu Deus Caleri Que foi isso Nossa mano Eu fui enfeitar Mas eu pensei Que ele fosse chegar Dando de letra Ou algo do tipo Ele tentou ficar de coxa Pra dar de calcanhar Pô Aí enlouqueceu Caleri Bola na medida Do Arrasca Olha Ela quase dava certo Na sobra E Ivan Defendeu Vamos mexer E aí Dá pra ter uma noção Da qualidade Do time da gente Vocês estão vendo ali Vem entrando Simplesmente Orelhano Teheran Suárez E Fausto Vera Tá fraco O banco da gente Tá fraco Muito bom A tabelinha dele saiu Não Ah não Ah não O que foi isso Ainda bem Que a gente joga Pelo empate Não é mesmo Família Tá lá Sem palavras Sem palavras Mas não tem jeito Mesmo com empate A gente é campeão Aqui Pelo jogo da ira Só que também Vamos falar a verdade Convenhamos O time da gente Muito mais forte Que esse Vasco Foi um volume de jogo Gigantesco Pra cima deles O pouco a gente não fez Outro gol Eu arrisco até dizer Que com esse time aí Com os caras que entraram também Se a gente forçasse A gente faria o gol Mesmo se fosse pra prorrogação A gente faria o gol Eu acho Vou passar esse pano E aí a gente vai fechando Portanto com o time dos gringos No futebol brasileiro Conquistando Um brasileirão Uma copa do Brasil Uma super copa do Brasil Pode vir aí O segundo brasileirão A gente vai conferir aí agora Depois que o Gustavo O Gustavo Gomes Levantar a taça De campeão Dessa Copa do Brasil Agora sim Vamos ver se vem aí O segundo brasileirão Vamos pular aí Pro final da temporada É e ele veio sim Pra fechar com chave de ouro Essa nossa passagem Mais uma vez A gente tem um jogador Sendo artilheiro Sendo gringo E não tanto no time Só que esse daqui É um rolê aleatório Esse aqui é o Romero Do Inter Que ele não tá nem jogando No Inter Ele tá emprestado Eu fui olhar aqui Que eu não fazia ideia De quem era Tá tiruando Emprestado pelo Inter Voltou e virou um monstro No Internacional O time da gente fez 80 pontos A distância não foi grande Para o segundo colocado Mesmo a gente tendo feito Praticamente a mesma Campanha da temporada passada Dessa vez aí É que eu falei Os times de trás Conseguiram ir bem Chegaram perto Ficaram dois pontos apenas 78 ali O Bragantino Terceiro o Flamengo O mais bem colocado Na artilharia da gente Foi o Arias Com 17 gols marcados Ainda teve o Soteudo Com 13 ali Figurando na lista E nas assistências A gente teve o líder Sendo o Arias Junto com o Pedro E o Everaldo ali Sendo o grande destaque Dessa segunda temporada Do nosso time Inclusive sendo artilheiro Também na Copa do Brasil Cara Com 7 gols marcados Ainda teve ali o Zaraxo Com 4 assistências Se destacando na competição E na Libertadores O Soteudo Foi o mais bem colocado Com 6 gols Caleri apareceu com 5 E o Arrasca com 4 Nas assistências O Soteudo foi O terceiro colocado Com 3 passes E no geralzão A gente tem o Arias Artilheiro Soteudo vice artilheiro O Arias é disparado Cara Ele e o Soteudo Na verdade Os dois são disparados E os grandes destaques Do time Nas duas temporadas Foram os que mais performaram E o Caleri Que eu achei que era o artilheiro Nem foi mano Foi o terceiro colocado Com 18 gols O Arrasca teve 15 gols E o Bustos Lateral direito Não fez gol só naquele jogo Da gente não Viu bicho O cara fez 8 gols Na temporada Fala dele Zaraxo Cristaldo Também se destacando ali Nas assistências Zaraxo líder com 14 O Zaraxo é muito bom É muito liso Ele jogar com ele É porque ele tá jogando De segundo volante Ele joga melhor De meio armador Eu acho A gente tem o Soteudo com 12 O Arias com 11 O Arrasca com 8 Também ali Se destacando Beleza Então meus amigos Esse foi o time dos gringos Que no final das contas Teve o Rossi e o Arias Como melhores do time Confesso que Em termos de desempenho O Arias e o Soteudo Foram os melhores aqui Jogando com os caras Eu me surpreendi muito Com a qualidade do Bustos E do Zaraxo também Jogando com eles Aquela partida E os jogadores Ficaram devendo Na minha visão Esperava um pouco mais Foram a Rascaeta E os atacantes em geral O Suárez na primeira temporada O Kaleri na segunda temporada Esperava que fossem ser Mais artilheiros também Mas o time ficou muito bom O time ficou muito forte E foi bem divertido Fazer esse experimento aqui Ganhando dois Brasileirões Uma Copa do Brasil E uma Supercopa O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber Sugiram novos experimentos também Não esquece de se inscrever no canal Clica no sininho Para receber as notificações Compartilha esse vídeo Deixa o like E chega lá no Insta Chega lá no TikTok Que vai ter novidade por lá também Aos EOCDB Links na descrição Um beijo meus amigos E até o próximo vídeo Confiram algumas sugestões de vídeo Que eu vou estar deixando Para vocês aí Assim que esse terminar E também tem uns cards aí na tela Beleza? Tamo junto Até a próxima Valeu E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho